Muito feliz pela partida, pelo desempenho da equipe, foi muito bem. Acho que o time está de parabéns pela entrega, pela determinação. Essa vitória é para todos, para coroar com um grande resultado. E aproveitando já convido todo o torcedor atleticano a comparecer ao estádio na terça-feira. Será muito importante a presença de vocês, que vocês nos empurrem, nos ajudem, que será fundamental. São a de conto a presença, quando entro na casa do pai, me esvazio de tudo, pra que você me encha com apenas o que é seu, nada que vem de mim, quero manter. Sou um ser humano, mas eu escolho hoje viver pelo espírito. Escolho estar na casa do pai, selando um novo tempo, vivendo no... Eu prefiro te ouvir e convir... Fala nação atleticana, voltando de mais uma viagem, graças a Deus, com resultado positivo. Um jogo muito difícil, em que tivemos um misto de sentimento, com a tristeza pela perca do nosso amigo, diretor Serjão, mas a vitória pôde alegrar e confortar um pouco nossos corações. E seguimos na nossa caminhada, esperamos todos vocês na terça-feira, onde teremos um jogo muito difícil e contamos com o apoio de todos vocês pra conquistar mais uma vitória. Quando meu coração arde com a presença, quando entro na casa do pai, me esvazio de tudo, pra que você me encha com apenas o que é seu, nada que vem de mim, quero manter. Eu sou um ser humano, mas escolho hoje viver pelo espírito. Escolho estar na casa do pai, selando um novo tempo, vivendo no... Eu prefiro te ouvir e cumprir o meu chamado. O Espírito de Deus vem inundar o meu ser. Eu sou um ser humano, mas escolho hoje viver pelo...